O relatório emitido pelo Pentágono, aponta que o caça mais caro da história dos Estados Unidos continua dando dor de cabeça pelos seus sérios problemas. O documento também indica que o caça possui baixa confiabilidade, e está longe de alcançar a grande expectativa que foi criada em seu torno, já que a aeronave não consegue reverter sua imagem negativa, tanto durante missões de treinamento, quanto em missões de combate. O relatório divulgado por Tony Capaccio, cita problemas em torno do caça F-35, ressaltando os mais relevantes deles. Começando pelo tempo operacional das versões do F-35B, adotados pelo Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos, pode chegar a apenas 2.100 horas, algo muito baixo em comparação ao tempo estimado inicialmente de 8.000 horas. Outro fator que foi constatado, durante o teste dos sistemas de armas de ataque ao solo da Força Aérea dos Estados Unidos, classificou a precisão do caça como inaceitável. Vale observar que o novo relatório surgiu um dia depois, que o secretário de defesa, Patrick Shanahan, anunciou que o F-35 tem muitas oportunidades para melhorar seu desempenho, referindo-se aparentemente às deficiências da aeronave. Perante as críticas recebidas, a Lockheed Martin, fabricante do F-35, garantiu que o Pentágono não reduziria sua aquisição dos jatos F-35, mesmo com tantas críticas. Com relação aos altos custos do F-35, é possível citar que a versão mais em conta do jato, é vendida por R$ 90.335.000.000, por unidade. Com relação aos altos custos do F-35, é possível citar que o 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 F-35. Tchau.